Olá pessoal, tudo bem? Franza Resenha de mais uma vez com uma super novidade para vocês. Depois da vinheta eu conto. Pessoal, super novidade para vocês que estão ansiosíssimos para o lançamento do nosso curso de Azulejista. Se você quer fazer o nosso curso Azulejista, uma novidade para você. Na descrição desse link aqui embaixo vai ter, pessoal, o link para o grupo de WhatsApp para os interessados do curso. Lembrando, esse grupo de WhatsApp é para apenas as pessoas que estão interessadas em fazer o nosso curso. Nós vamos cadastrar vocês nesse curso. Assim que o curso for lançado, quem fizer parte desse grupo de WhatsApp para os interessados do curso serão os primeiros a receber o link de acesso para a página. Então, pessoal, se você está interessado em fazer o nosso curso de Azulejista, não perca tempo. Clica no link aqui na descrição e faça parte do grupo de WhatsApp para os interessados no curso ou Azulejista. Beleza, pessoal? Agradecemos mais uma vez pela audiência de vocês. E o curso está por pouco para ser lançado, pessoal. Falta detalhes mínimos para o lançamento do curso. Então, se você tem interesse em fazer o curso conosco, clica no link aqui embaixo. Faça parte desse grupo de WhatsApp para interessados no curso Azulejista online. Beleza? Valeu, galera. Mais uma vez, obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Também curta, compartilhe as matérias e deixe seus comentários. Novos comentários tornam novas matérias. Valeu, galera. Obrigado. Um abraço. Fui!